O que é o Futebol? O que é o Futebol? Jogada na cobrança de falta, jogada ensaiada de Iglesias para o grafite, ele bateu no meio de todo mundo a bola, passou na frente de todo mundo e entrou o melão, se jogou, não achou nada. Eu vi essa jogada ser trabalhada essa semana, o Marcelo Paulista passando a direita, o Edgleson tocou para o grafite que bateu forte no canto direito, sem chance para o goleiro melão. Logo em seguida, Marquinhos Carioca, que está de volta ao Futsal do Paraná, chutou fraco para empatar a partida. Etapa e olha lá, chutou Marquinhos Carioca entre as pernas do Felipe Faria, frangaço, está lá dentro, é gol! Gol! Não demorou muito e grafite chutou forte para Dodô, de cabeça, voltar a colocar o Toledo na frente do placar. Brasileirão! Olha só, chegou de cabeça, está lá dentro! Gol! Gol! Do Toledo! Grafite cruzou forte, Dodô no segundo palo, apareceu na esquerda, testou para dentro da grande do melão, volta o Toledo a estar à frente, Tom Martin! E o golaço, mais uma pancada de quem? Do grafite, né? Que chuta muito forte. É o Dodô, oportunista como sempre, artinilho da equipe, meteu a cabeça na bola, fazendo o quarto gol dele na competição. No segundo tempo, o Toledo voltou arrasador e marcou mais quatro vezes, confira! Portico para você, Marcelo Paulista, São Pedro, vai marcar, chegou, bateu, está lá, golaço! Gol! Do Toledo, São Pedro! Assistência do Marcelo Paulista para o gol do São Pedro, detalhe do gol, Tom! Um golaço do São Pedro, né? Ele merecia esse gol. E aí, o Marcelo Paulista, capitão da equipe, chamou a responsabilidade. Ele saiu, entregou bola aqui para Pereira, Pereira sai jogando, dominou, armou, entregou para Edigleuson, os tampores, os tampores batem, o batuque aparece, o jogador bosta grafite! Do Toledo, grafite! Que assistência e que gol do grafite, Tom! É um golaço, um gol maravilhoso do Toledo, a bola trabalhada desde trás, de pé em pé, com Edigleuson. Que tal agora o Toledo meter a golinha também para dar um sufoco, né, cara? Eles estão com golinha, mete golinha também. Olha só, dentro da área, atirou, voltou para marcar o gol, o Toledo entera! Gol! Andrew para o Toledo! Caído, descosta, sem querer, a bola entrou, Tom! Mas valeu a pressão do Toledo, a marcação, porque a equipe dos dois vizinhos estava com golinha. Armou, chegou, bateu, zoca, tá sem goleiro, vai lá grafite, que é no gritar, gol! O Bateu tá lá dentro! Gol! Grafite! Para a Maiara e também para o garotinho Pedro Henrique, grafite, o nome da alegria! Escapou no meio da quadra, foi lá sem goleiro! Com golinha, marcou mais um grafite, o terceiro vai pedir música! Se me engano, o zoca ganhou a bola, aí tocou para o grafite, que ficou fácil, né? Com o gol linha, a equipe dos dois vizinhos, ele chutou o rasteiro, vai terminar! Final de jogo, Toledo meia dúzia, dois vizinhos um. Termina o jogo, Toledo goleia, Toledo goleia, dois vizinhos pelo placar, de seis a um, fim de jogo! É, que partida sua e que partida da equipe nessa vitória de meia dúzia a um, grafite? Com certeza, como eu havia falado para você no primeiro tempo, que a gente tinha que consertar os erros, em termos de acertar os gols que a gente tem a oportunidade, e a gente foi para o segundo tempo, entramos concentrados, mais que nos outros jogos, e graças a Deus aí pudemos reverter o gol e sair com a vitória hoje. Qual foi a inspiração para três gols? Nós tomamos um gol de falta de média distância, média para longa distância, onde nós fomos surpreendidos, infelizmente mudou a dinâmica do jogo, ainda buscamos um empate, e logo após tomamos outro gol de média longa distância, então isso parece que abalou nossa equipe, e daí em diante nós não conseguimos mais entrar no jogo, nós não tivemos capacidade, nós não tivemos competência de saber, no segundo tempo, buscar o resultado a nosso favor, pelo contrário, tivemos falhas coletivas de marcações, onde nós já estávamos pressupostos a, sabendo que o Toledo tinha essa característica de inversão de lados, então nós não fomos, não tivemos uma noite feliz, depois nós colocamos o goleiro linha, tomamos um gol, numa infantilidade dentro da nossa área, então, às vezes a gente tem que reconhecer que não vai, tem noite que não é dia, a gente não conseguiu entrar no jogo em nenhum momento, e no final abdicamos, já aceitamos a derrota, valorizar o que Toledo fez, o que nós não fizemos, eu acho que Toledo teve mais entrega, teve mais competência, buscou o placar mais que nós, e foi merecedores aí da goleada. Foi uma derrota que a gente não esperava, mas a equipe do Toledo se comportou muito bem, a nossa equipe teve muitas falhas, mas não tem nada perdido, a gente vai trabalhar durante a semana bem forte para a gente pegar a equipe do Palmas, e a gente conseguir nossos três pontos em casa, que é muito importante para a gente. Isso, é, o importante é que a gente conseguir os três pontos depois de um bom tempo, né, e jogando bem, né, isso, se a gente souber assimilar bem, vai nos trazer confiança, e vai nos ajudar a dar uma crescente na competição. Sobre o lance, ele acabou girando quase dentro da área, e chutou muito forte, entra minhas pernas, eu tentei fechar em tempo, não consegui, infelizmente acabamos tomando um gol, mas o mais importante é isso, é os três pontos. Durante a semana a gente corrige o que vem errando, treina bastante, para que no próximo jogo não aconteça isso. Com certeza, então, em primeiro lugar, agradecer sempre a parceria de vocês, né, você está sempre presente aí, acompanhando o trabalho, e isso faz a diferença, tanto para nós, quanto para quem está do outro lado, né, vocês levarem a informação do que acontece no dia a dia, e do que é feito, para a realidade da dentro da quadra na hora do jogo. Cara, eu acho que assim, um caminhão, um piano, um container, não sei, mas a gente vinha projetando esse dia, a gente vinha projetando esse momento, não foi à toa, não foi ao Léo, acho que a gente vinha trabalhando muito para isso, vinha fazendo bons jogos, né, diante de equipes da liga, equipes com nível técnico superior, e uma hora ia chegar, e chegou, chegou bem, eu acho que assim, a equipe do Fabinho valorizou bastante a nossa vitória, porque é uma equipe qualificada, hoje é a sétima colocada, tem 13 pontos, então, a gente pode concluir que, além de fazer aquilo que a gente combina durante a semana, a equipe se doou demais, a superação total, dentro da quadra, a gente foi superior o tempo todo na marcação, ocupando todos os espaços, e isso fez a diferença. E aí E aí E aí E aí E aí E aí